Sejam bem-vindos, alunos, aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá então, minha gente. Nesse módulo, módulo 2, da nossa apostila de filosofia, nós vamos trabalhar o tema lógica e absurdo, humor e riso. Nós sabemos que a questão do riso é algo próprio do ser humano. E claro, sempre, e é ótimo, nós podermos rir e rir bastante dentro de algo saudável. A gente sabe que a questão do riso, ele pode ser um riso irônico, que também não é algo legal. Geralmente, a gente está caçuando de alguém, está magoando alguém, enfim. Mas o riso dentro de algo saudável, ele traz um prazer ao ser humano. E isso é até científico. Depois, mais na frente, nós vamos conversar sobre isso também. Mas tudo isso faz parte da linguagem do ser humano. O que é linguagem? É bom para a gente entrar nesse estudo do riso, do humor e do riso. É bom entender um pouco de linguagem. O que é linguagem? É um sistema através do qual o homem se comunica. Ele comunica suas ideias, sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais, placas, símbolos, gestos e tantas outras coisas que o ser humano consegue expressar o que ele está sentindo, o que ele está vivendo. Eu vou passar um vídeo para vocês e vai dar um pouco dessa ilustração sobre linguagem. Ok? Acompanhe aí. Linguagem verbal e não verbal. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressarmos nossos sentimentos e pensamentos, fazermos questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal e do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal e não verbal para nos comunicarmos. Um dos aspectos que pode interferir no processo de comunicação é o código a ser utilizado. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Para! Isso é uma linguagem não verbal, pois ninguém falou ou está descrito em algo que ela deveria parar. Mas, como ela conhece a simbologia, ou seja, o código utilizado, apenas o sinal da luz vermelha já é suficiente para que ela compreenda a mensagem. Bem, vimos nesse vídeo a questão da linguagem verbal e da linguagem que não é verbal. É interessante, volto a repetir, que o riso faz parte da linguagem que o ser humano se utiliza para demonstrar se está feliz, se está com o humor para cima, com o alto astral para cima e também, muitas das vezes, vai se utilizar o riso de uma forma irônica, que não é algo correto. O uso dessa linguagem que nós vamos trabalhar nesse modo, que é a experiência do riso, pretende investigar o alcance dessa experiência, bem como seus possíveis limites. O que nos faz rir? Nossa, se a gente for parar e pensar nesse período agora que estamos vivendo, esse afastamento social, onde nós não estamos podendo conviver com as pessoas, enfim, de uma forma mais direta, visitar parentes, primos, avós, enfim. A gente tem que procurar, às vezes, com uma válvula de escape, buscar alguma coisa que nos faça rir, trazer de volta o bom humor. E, claro, hoje em dia a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso ao canal do YouTube e tantos outros canais e redes sociais e a gente, às vezes, não deixar, é claro, de ter essas notícias para a gente ficar atento, se precaver, é claro. É um momento muito delicado que o mundo está vivendo, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, mas para que a gente possa ter uma saúde mental, eu preciso, às vezes, ter essa válvula de escape que é buscar algumas coisas, alguns conteúdos engraçados nas redes sociais para poder rir dentro de um humor sadinho, tá, minha gente? Então, tem várias situações que, com certeza, vai nos causar esse humor bacana, de astral para cima, que vai nos fazer rir. Quais as consequências do riso? Nossa! Tem várias consequências do riso, né? Uma delas é ter esse bom humor. Eu acredito que as pessoas que costumam rir mais, né, elas sempre vão estar, às vezes, até com tantas dificuldades, mas de tanto ela buscar ter essa esperança, né, o bom humor para cima, o alto astral para cima, ela sempre está de bem com a vida. A gente sabe que os problemas não vão deixar de existir, mas o alto astral, o bom humor, isso faz parte, né, dessa caminhada de nós, como seres humanos, aqui nesse mundo, né? E é muito importante, né, que a gente busque sempre essa questão mesmo, né, estar de bem com a vida, mesmo com todas as dificuldades. Então, uma das consequências que eu vejo que o riso traz é o bom humor nas pessoas, né? A gente sabe que as pessoas que não estão acostumadas a rir, têm essa dificuldade de rir, geralmente, passam aquela impressão mesmo que estão de mal com a vida, né? É claro que não é algo que a pessoa quer passar para as pessoas. E a gente sabe que muitas das vezes rir é complicado, diante de tantas situações que cada um vive, é complicado. Mas é o meio, o riso, com certeza, é o meio de manter em você o bom astral, tá? Eu vou passar para vocês também uma abordagem mais racional do riso, tá? E aí nós vamos ver alguns estudos, né, sobre essa questão do riso, ok? Dentro de uma perspectiva racional. Então, vamos lá. Até o século XIX, o estudo do riso e do risível, e aí vamos lá, o significado de risível, é uma característica daquilo que ocasiona o riso, que causa o riso, tá? Era atividade filosófica ou ampliando um pouco uma atividade realizada dentro das áreas de humanidade. A partir da metade do século XIX, o riso passa a ser investigado também na área da fisiologia. Freud, Zygmunt Freud, né? Um grande conhecedor da psicanálise, né? Alemão. É um importante pesquisador nesta busca científica pelas bases mentais e neurais do riso. Olha só que interessante. Antes, era uma atividade filosófica, né? Nessa questão do ser humano. Por que o homem ri? O porquê, né? A questão do porquê, é essa busca, é a interrogação do homem buscando uma resposta para tudo. Mas, a partir de um determinado período do século XIX, começou a se pensar no riso de uma causa científica, né? Nessa questão mesmo pelas bases mentais e neurais. Vamos lá da sequência. Do século XIX para o fim do século XX, gradativamente, o estudo do riso desloca-se do universo filosófico para o universo científico. No primeiro momento, mais suposições que constatações são apresentadas mais gradativamente no progresso tecnológico e com pesquisas mais consistentes, começam a surgir informações sobre como o cérebro processa o riso, quais áreas são envolvidas e em que situações o riso é ativado, entre outras. Olha só que interessante, minha gente. Algo que algumas pessoas antigamente achavam que o riso era algo espontâneo e era algo fruto de um estudo filosófico. Logo depois, através de Freud, da psicoanálise, um grande estudioso, Zygmunt Freud, ele começa, a ciência, melhor dizendo, começa a querer entender esse processo no ser humano, mas pela área científica. Ou seja, a gente já consegue entender que dentro dessa abordagem mais racional do riso, a gente sabe que tem um benefício para a saúde. Ok? Sorrir é bom para a saúde e para o humor. Ajuda a combater o estresse e nos ajuda em nossas relações com os outros. Sorrisos são gratuitos e tentar sorrir não custa nada para se sentir melhor. Espalhar os benefícios de um sorriso é fácil, porque é realmente contagiante sorrir. Então vamos sorrir mais e tentar mudar o mundo com o sorriso de cada um. Veja os 15 benefícios que o sorriso traz para a saúde. 1. Aumenta a longevidade. Quem sorri vive mais tempo e parece mais jovem. O sorriso natural rejuvenesce o rosto pelo menos 3 anos e quem sorri mais pode ter a sua expectativa de vida prolongada por até 7 anos. Sorrir é uma garantia real para se sentir sempre jovem. 2. Fortalece o sistema imunológico. Sorrir ajuda o corpo a relaxar. O relaxamento permite que o sistema imunológico reaja mais rapidamente e de forma mais eficaz perante ameaças. Se o nosso sistema imunológico funcionar melhor, adoecemos menos e nosso estado de saúde ganha muito com isso. 3. Reduz o estresse. Sorrindo muitas vezes naturalmente, aliviamos o estresse. Às vezes os sintomas do estresse podem ser lidos no rosto, mas um sorriso pode nos ajudar a termos um olhar menos cansado e abatido. Então, quando você estiver se sentindo estressado, tente tomar uma respiração profunda e dê um belo sorriso. Ele vai ajudar você a se sentir um pouco melhor. 4. Pressão arterial. Sorrir ajuda a reduzir a pressão arterial e diminuir os batimentos cardíacos. Isso significa que o nosso coração trabalha melhor e sem fadiga também. Pessoas que sorriem muitas vezes são menos propensas a desenvolverem doenças cardíacas e desfrutam de um melhor estado de saúde. 5. Bom humor. Sorrir ou ver uma pessoa sorrindo nos coloca em um bom humor. Por quê? Por causa das endorfinas que nos ajudam a deixar de lado a tristeza e a melancolia. Quando você se sentir um pouco para baixo, tente sorrir. O efeito de um belo sorriso, mesmo inicialmente forçado, é imediato sobre o humor. Vamos pensar um pouco. Diante dos acontecimentos sobre a pandemia, você acha interessante esse tipo de charge de humor? Responda lá no portal. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.